Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das teorias administrativas, falando especificamente da abordagem clássica da administração, entender como que tudo começou, vamos falar sobre os aspectos e as origens da abordagem clássica. Então aqui nós vamos falar então da questão da origem, como que tudo começou. Lá no final do século XVIII e ao longo do século XIX, então foi praticamente um século inteiro, vários acontecimentos ocorreram ao redor do mundo que foram mudando o ritmo do desenvolvimento econômico, político e social. Nós temos vários exemplos, como a independência dos Estados Unidos, foi um fato muito marcante, a Revolução Francesa também, e as grandes invenções que acabaram mudando o mundo produtivo, o mercado produtivo. Nós tivemos invenções como o tear mecânico, nós tivemos também a locomotiva e o navio a vapor e isso facilitou bastante o transporte, o escoamento das produções, navio a vapor e a locomotiva também, vou apagar aqui, navio a vapor. O telefone também foi uma grande invenção, então foi um período da história da humanidade onde ocorreram várias transformações e tudo isso gerou uma completa mudança nas relações econômicas, né, então tudo isso daqui nós tivemos, vou colocar aqui, mudanças, geraram mudanças econômicas, mudanças políticas também, muito profundas e mudanças sociais. Esse foi o contexto, né, da época onde surgiu a abordagem clássica. A produtividade, né, nessas áreas, né, na indústria, na agricultura, ela cresceu de uma forma acelerada, sendo então refletida na ampliação do comércio e dos serviços financeiros e, consequentemente, na complexidade das organizações, né, as organizações, elas precisaram se desenvolver, só que houve um crescimento muito acelerado e desorganizado, né, tanto do próprio mercado quanto das organizações devido, né, à concorrência, devido à demanda, né, pelos produtos, porque apesar dos produtos serem muito padronizados, a gente não tinha uma gama, né, de produtos como nós temos hoje, as pessoas, tudo era novidade, então as pessoas queriam, né, demandavam muito aqueles produtos, eram coisas novas, né, que facilitavam a vida de todos e as pessoas queriam o conforto de terem aqueles produtos. Então, lá no final do século XIX, XIX, começa, então, a preocupação com o estudo das organizações, então surge o estudo sistematizado das organizações e a melhor maneira, então, dessas organizações obterem os resultados positivos, porque elas conseguindo um resultado positivo, elas se tornavam, né, mais competitivas. Apesar de não terem muitas indústrias, né, diversificadas de um mesmo produto, existia uma competitividade de mercado também. E uma outra preocupação que levou ao estudo sistematizado das organizações foi o alto grau de desperdício, tanto de mão de obra quanto de recursos, né, então as organizações, elas produziam muito, mas elas estavam sofrendo muita dificuldade, né, com a mão de obra e também com os recursos, né, da mesma forma que elas conseguiam o seu lucro lá com a produtividade, elas também estavam perdendo muito dinheiro com isso. E aí a gente tem, né, esse panorama aí que deu origem a abordagem clássica. E a abordagem clássica, ela vai se dividir, então, em duas, né, nós vamos ter dentro da abordagem clássica a administração científica e a chamada teoria clássica. E dentro dessas duas escolas, né, nós vamos ter dois personagens que vão se destacar. Na administração científica, nós vamos ter o Frederic Taylor, né, mais conhecido como Taylor, que a gente já ouviu falar muito do Taylorismo. Quando a gente se refere aos estudos, né, promovidos por ele, a gente chama de Taylorismo. E na escola da teoria clássica, nós temos um outro personagem que é o Henry Fayol, né, conhecido também como Fayol. E esses dois personagens, eles se destacaram nessas duas escolas. Tiveram outros autores, né, outros estudiosos, perdão, mas eles dois são os expoentes, né, são os mais lembrados dentro dessas duas escolas. E a gente observa uma diferença entre eles, né, que é o enfoque de cada uma dessas teorias. Na administração científica, o enfoque dado por Taylor foi nas tarefas. E na teoria clássica, o enfoque dado por Fayol foi na questão das estruturas. Então a gente vai ver, né, ao longo do nosso estudo, as diferenças, né, desses dois enfoques. Quando a gente fala no foco nas tarefas de Taylor, isso nos remete ao nível operacional. O chamado chão de fábrica. Chão de fábrica. E quando a gente fala do Fayol lá, que o foco, né, que ele deu nos estudos dele foi na estrutura, tá mais voltado para o nível estratégico, nível estratégico, e o nível tático, que é a parte da gerência, né. Relembrando o nível estratégico, a alta cúpula da organização, né, a alta direção. E o nível tático, ali a parte mais de gerência, de supervisão. Os estudos, né, como nós falamos, eles tiveram abordagens diferentes, mas eles ocorreram em momentos comuns, né. Naquele mesmo momento que nós vimos no slide anterior, falando sobre a origem, né, da abordagem clássica da administração. Taylor, né, americano, nos Estados Unidos. Fayol, ele é turco, mas ele desenvolveu os estudos dele na França. E aqui a gente tem, né, uma questão, né, que ela vai falar aqui sobre a teoria clássica, né, uma questão do SESP, SEBRASP, Auditor Fiscal de Controle Externo de Santa Catarina, uma questão de 2016. Aí vamos ver como é que o SEBRASP cobra, né, esse tipo de assunto. julgue o item relativo às funções administrativas. E eles falam que na teoria clássica, né, tanto na teoria clássica, perdão, quanto na administração científica, ou seja, nas duas escolas que a gente viu, aqui a escola de Fayol e aqui a escola de Taylor. A análise da estrutura organizacional, então é que ele vai falar de estrutura organizacional, é realizada da direção para a execução, ou seja, de cima para baixo. Então, se a gente pegar, né, a pirâmide aqui dos níveis, aqui a gente tem o nível estratégico, aqui a gente tem o nível tático, e aqui a gente tem o nível operacional. Então, ele fala, né, que a análise da estrutura organizacional é realizada da direção para a execução, ou seja, de cima para baixo. E da síntese para a própria análise, ou seja, do todo para as partes. E aí, para a gente responder essa questão, nós vamos à frente em mais um slide, para a gente ver, entender um pouquinho, né, tudo isso que foi dito nessa questão, para a gente poder marcar, então, se essa questão, ela está certa ou se ela está errada. E aqui a gente vai ter, né, um quadro que vai diferenciar rapidamente, né, o que é a administração científica e o que é a teoria clássica. Aqui na administração científica, né, os autores, aqui o Taylor, né, que foi aí um expoente, o Gantt, aqui a gente tem o Henry Ford, né, que é muito conhecido também pelo Fordismo, nós vamos ver isso também na próxima aula, vou botar aqui Fordismo. Aqui na teoria clássica, a gente tem o Fayol e tem o Gullick também, né, um outro autor aí, estudioso da teoria clássica. Na administração científica, a ênfase nas tarefas, como nós vimos, né, quando fala em tarefas é o nível operacional, na teoria clássica é ênfase na estrutura, olha, que é a anatomia, né, da organização e no funcionamento, que é a fisiologia. Então a estrutura é ali, né, o arcabouço, né, mesmo da organização e a fisiologia é o funcionamento, como que essa organização, ela vai funcionar. A abordagem da administração científica, ela é de baixo para cima, e na teoria clássica é do topo para baixo, né, então a gente tem aqui, ó, a identificação também. Na administração científica é do operário e das partes para o todo, né, de onde parte todo o estudo, todo o enfoque, então do operário e das partes para o todo, e na teoria clássica é do todo para as partes. Na administração científica a gente tem a questão da organização racional do trabalho, a chamada ORT, que se preocupa em aumentar a produtividade, né, Então essa organização racional do trabalho, ela se preocupa com isso, o foco dela é aumentar a produtividade daquela organização, e na teoria clássica o foco é aumentar a eficiência, melhorando a disposição estrutural da organização. Por isso a ênfase na estrutura, né, que a gente viu aqui em cima, a disposição estrutural, e aqui na administração científica, né, a gente fala aqui das tarefas, as tarefas estão relacionadas aqui com a produtividade. Então com esse quadro a gente pode voltar, né, na questão, e ver, né, que tanto na teoria clássica quanto na administração científica, a análise da estrutura organizacional é realizada da direção para execução, e a gente viu que não, né, aqui primeiro que as duas elas têm um, esse tipo de abordagem diferente, né, quando a gente fala da teoria clássica, a gente vai falar que realmente, né, a análise da estrutura, ela é da direção para execução, nesse quadro, nessa pirâmide aqui ao lado, né, é de cima para baixo. Quando a gente fala da administração científica, a gente vê então que aí a análise, ela é feita de baixo para cima, ou seja, do nível operacional para a parte de cima, né, da organização. E aí ele continua, né, e dá síntese para a própria análise, ou seja, do todo para as partes. E a gente viu, né, que também é diferente. Na administração científica é das partes, né, lá do operário para o todo, então é das partes para o todo, e aqui na clássica é o contrário, né, é do todo para as partes. O todo porque na teoria clássica ela vê a parte estrutural da organização, né, primeiro ela vê essa parte estrutural para depois ela ver as partes mesmo, né, cada nível, cada, é, cada tarefa, cada departamento ali, né, então ela parte de uma visão macro para uma visão mais micro. E na administração científica, como tudo, né, toda a preocupação está lá no nível operacional, né, em cada uma daquelas atividades realizadas, para então chegar, né, ao todo, para chegar na soma, né, dessas partes que vai ser, é, alcançar o objetivo da organização, que é aumentar a sua produtividade. Então aqui nesse começo, né, a gente viu rapidamente esses aspectos e as origens, né, da abordagem clássica da administração. Então foi apenas uma pincelada, nós vamos entrar agora, né, nas duas próximas aulas tratando especificamente no começo sobre a administração científica, falando um pouquinho sobre FAIOL, falando também sobre Ford e depois na outra aula a gente vai falar especificamente de FAIOL. Então, né, nos acompanhem, né, deem um pulo lá no nosso material teórico agora, que está um pouco mais detalhado, façam as questões sobre esses aspectos e essas origens, né, da administração clássica, dessa abordagem clássica da administração. E na próxima aula a gente então entra especificamente na administração científica. Até a próxima!